Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer hoje uma sobremesa de limão. Vamos começar a nossa receita com 500 ml de leite, duas colheres de sopa de açúcar, um pudim de baunilha, duas colheres de sopa de amido, no caso a maisena, e raspas de um limão. Vamos misturar bem aqui. Misturamos bem. Agora vamos levar no fogo. Vamos lá até ele formar um creme. Vamos ligar o nosso fogo médio aqui e vamos cozinhar ele até formar um creme, mexendo sempre. Não se esquecendo de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho, que é muito importante e muito obrigada. Assim que eles tiverem uma consistência, eu volto e termino aqui a nossa receita, tá? Vamos lá? Então meus amores, já está criando uma consistência. Olha aí ó, vamos mexer bem e vamos dar uma cozida no amido, né? Que a gente colocou e já vai estar pronta. Olha aqui ó, a consistência. Vamos desligar. Desliguei. Ó, agora vamos colocar o nosso suco de um limão. Vamos lá? Aqui eu tenho o suco de um limão, eu passei na peneira. Vamos colocar aqui e vamos mexer. Olha meus amores, que creme bacana. Olha ó, mexemos bem e agora a gente vai colocar em tacinhas. Vamos lá? Meus amores, eu resolvi e eu vou passar na peneira o nosso creme, tá? Vamos tirar o excesso de tenha ficado algum pedacinho de creme ou de alguma coisa, tá? Olha lá, eu vou passar na peneira todo o nosso creme. Então meus amores, tá aqui ó, passei na peneira. Ele ficou bem, bem cremoso mesmo. Olha a consistência. agora a gente vai colocar no copinho pra gente levar pra gelar, tá? Vamos colocar aqui. Aqui está meus amores, olha aqui ó, que bacana, que cremoso. Vamos colocar uma rodelinha de limão pra dar uma decoraçãozinha, né? Olha aí que bacana. E fica mais uma dica da cozinha amorosa da Morinha. Essa belezura. Agora eu vou levar pra gelar e eu volto pra mostrar a consistência pra vocês. vocês. Olha, deu dois. Deu um copinho. Aqui o meu copinho é de 300 ml. Então, deu aqui quase todo num copinho. Mas vocês podem fazer em copos pequenos. Eu quis aqui só mostrar a receita pra vocês, tá? Então, vou levar pra gelar e eu volto pra mostrar pra vocês a textura, tá? Então, meus amores, até daqui a pouco. Então, meus amores, voltamos. Deixei duas horas na geladeira. Agora eu vou mostrar pra vocês a textura da nossa sobremesa de limão sem leite condensado, gente. Isso tá muito bom. Então, vamos lá provar e ver essa belezura de sobremesa. Vamos lá? Então, agora vamos saborear essa sobremesa de limão sem leite condensado. Olha, meus amores, tá aqui, ó. Tá bem consistente. Eu vou tirar aqui e mostrar a textura. Meus amores, olha a belezura disso aqui, ó. Gente, olha a maravilha. Eu vou agora experimentar essa sobremesa. Vamos lá. Gente, é bom demais. Olha aqui a belezura, ó. Eu espero que vocês façam. O saborzinho de limão é maravilhoso. E eu espero que vocês gostem e façam mesmo, porque além de ser muito fácil, ela sai muito barata. Hum... Impossível ficar só com um pedacinho. Então, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí a belezura. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.